E o final, hoje, já teve o Sashino-Hitmo. Esse evento aqui. Dessa vez, a gente foi no bairro de Geomitana, no final. Junta, tem o palco, né? O palco dos principais senseis, mestres, professores. Aqui na plateia, quem está assistindo, pode assistir, logicamente, e pode também tocar Sashino. Então, o palco é bem assim. Tem o fundo com a letra do Kage-de-Fu. Então, quem vai assistindo, vai tocando. Esse também foi comemoração do Sashino-Hitmo. Oito horas da manhã, local. Esse local aqui, Renoko. Em Renoko, aqui me explica um pouco. Em Renoko, os americanos estão tentando construir a base. Então, esse pessoal aí, eles não querem que construam. Ao contrário, a construção da nova base militar na região de Renoko. Então, eles estão fazendo protestos. E nesse protesto, em comemoração à Tia do Sashino-Hitmo, eles juntaram, tocaram e dançaram. Isso foi oito horas da manhã. Oito horas da noite ontem, aqui. No mesmo bairro, em outro bairro, Yomitam, tem um... Depois o Nitor vai explicar. Tem um túmulo de uma pessoa chamada Akainko. Akainko é o nome que recebeu um... É uma lenda do Sashino. É uma pessoa lendária do Sashino. Que é como se fosse o criador do Sashino. Depois a gente vai contar essa história, essa lenda aí pra vocês. E esse... O túmulo dele fica no bairro de Yomitam. Tem uma comemoração ao dia do Sashino também. Em frente ao túmulo dele, Yomitam, uma pessoa dançou. E esses aqui tocaram Sashino. O Sashin, pra quem não conhece também. O Sashin é o principal instrumento da cultura de Okinawa, da música de Okinawa. Então tem o Sashin. Taiko. Koto. Kucho, que tá ali, né? Fue. E tem o Samba. Samba é mais... Tem esse instrumento aqui. Que o Samba, ele não é utilizado nas músicas clássicas, tá? Samba é só em músicas folclóricas, tá? Só que nem quem tá usando música básica aqui. Então aqui tá a parte do Sashin, né? Aqui na parte superior, tem esses Karakui, né? Onde a gente ligou o Sashin. Aqui, Tiiga, a caixa acústica e o Sol, né? Só que a parte... É o... A parte do corpo do Sashin, né? Aqui tá o Sashin. O Sashin, mais ou menos, ele mede oitenta centímetros. Tá? Aqui tá como se faz o Sashin. Corta o... É tudo artesanal. Corta o... O trono da árvore E vai... Cortando... 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 Até aceitar o ponto. Do Sashin, né? Esse aqui da caixa coxeta do Sashin. Ó... Uma madeira aqui, né? E aqui dentro o corpo. Né? Agora a gente... Antes, pra vocês entenderem a história do Sashin, Eu vou precisar explicar a história de Ryukyu. Tá? O que que é Ryukyu? Newton? Professor de História? É... É... Eu faço a ideia, né? Então eu vou falar pra vocês um pouco da história de Ryukyu. Ryukyu, então, é... Hoje atua Okinawa. Tá? Então, pra vocês terem uma ideia... É... Nós, a maioria aí é descendente de Okinawa, né? Quem não é, já virou o Tinancho, né? Já tem o coração Okinawa. E aí, às vezes, a gente se pergunta muitas vezes... Por que que Okinawa é tão diferente? Então, agora a gente vai... Rapidamente entender um pouquinho mais, né? A grande influência da China. Então, a gente... Primeira coisa que a gente tem que se localizar geograficamente. Okinawa tá entre o Japão, a China, a Coreia, né? E aí, o que que vai acontecer isso daí? Além das correntes migratórias, vem um fluxo comercial. Que daí a gente já vai começar... Já seria mais ou menos na Idade Média, assim, né? Se a gente fosse fazer uma relação com a história ocidental. Então, a Idade Média, lá de Ryukyu, lá de Okinawa, tá? E aí, a gente tem o período dos três renos. Então, tem a parte norte, Rokuzan. Chuzan, que seria essa região de Yomitan, né? De hoje, Nakagami. Rokuzan seria Kunigami. E Nanzang seria a região de Chimadiri. Nesse período dos terrenos, o que que vai acontecer? Vai ter o desenvolvimento do reino central ali. Então, já quando os senhores, os lordes regionais começam a formar os castelos, Chuzan sai na frente e começa a fazer relações comerciais com a China. Então, a parte, vamos dizer, que acaba absorvendo mais cultura chinesa, já importando cultura chinesa, foi da Chuzan. A parte sul, que seria a Nanzang, que é a parte de Chimadiri hoje, né? É uma região que tem abundância de água, né? E aí também se desenvolve, de certa maneira, bem. O que que a gente vai ter é que o lord de Sashiki, que era da região lá do sul, ele convence o filho a tomar o poder de Chuzan. Então, aí a gente vai ter o Shohashi, que é o primeiro rei, né? Ele vai dominar a região central ali, que já tinham uma certa influência. E aí, ele vai aumentar o seu poder. Chohashi, ele é um Aji. O que que é um Aji? Na época, os Ajis eram considerados como senhores, senhores e senhor dais, né? Ele era Aji e Aji. Ele ordenou para o filho dele, Chohashi. Choshisho que era, né? Choshin é o pai, é o Aji. Chisho. Chisho, né? Choshisho. Choshisho. Ele ordenou Chohashi, que é o filho, para invadir, tentar conquistar essa área aqui. Conseguiu. Em 1406, ele foi invadido e conquistou aqui. Mais tarde, ele foi e conquistou toda essa área aqui. Chohashi. Chohashi. Aí a gente vai ter essa unificação aí. Peraí, aqui é problema na história, o problema é a computadora aqui. Né? E aí a gente tem a unificação dos três reinos. Então aí a gente já começa o início do reino de Ryukyu. Né? Esse reino de Ryukyu, então ele vai começar a ter forte influência da China. Tanto é que o Chohashi, ele vai ser reconhecido pelo rei chinês. E aí a gente ainda está na dinastia Amin, né? Como rei de toda Ryukyu, de toda Okinawa. O que é interessante também vocês perceberem é... Taiwan é maior ou menor que Okinawa? Em termos geográficos. É maior. O território é maior. Porém, para os chineses, em mapas antigos, né? Os chineses chamam de Koryukyu, né? Taiwan, Pequena Ryukyu e Dai Ryukyu, que seria Okinawa. Por causa do intenso comércio. Então na imaginação até dos chineses não, desconhecimento é o gráfico. Mas importância comercial, né? Okinawa se torna o quê? É a ponte para o mar. Que o nosso pensador José Yamashiro coloca no livro dele, né? A ponte para o mar. É isso. Dai Ryukyu. É o Chohashi. Ele troca um pedido lá na China. Pedindo para que a China reconhecesse Ryukyu. Reconhecesse essa unificação aí. E que concedesse o título de país para Ryukyu. Para essa ilha. Até então não tinha nome. Aí que em 422, o imperador Dongyu, da China, reconheceu o Chohashi como rei. E deu o nome de reino de Ryukyu para essa ilha. Então esse aqui. É o investimento típico do rei. E a coroa do rei. Aí nós temos aí o desenho, né? Como seria a corte, né? Inclusive assim, né? Os adivados, os enfeites, eles são bem chineses, né? Aí nós vamos fazer o quê? E daí? Ryukyu não vai ser agregado, igual o Takau falou, né? E até então ele tinha o domínio daqui. Chuzang e Ryukyu. Ele não tinha o domínio daqui. Ele falou para o imperador da China. Reconheça que eu unifiquei a Zika. Muito bem. Unifiquei a ilha. Ele foi e reconheceu. Só que ele não entrou nesse detalhe, que não tinha reconhecido aqui. Da partir da mamãe, que ele tornou rei, ele chegou e composta daqui. 1429, né? Sim. E aí a partir disso, aonde que ele vai colocar a sede do reino, né? Ele vai transferir a capital para Shuri. Para quem não conhece Okinawa, a Mai Shuri, ela tem uma visão, porque ela é no alto da montanha. Então, ela hoje está em Naha. A capital atual é Naha. Mai Shuri é um distrito lá de Naha, e é em cima da montanha. Então ele consegue ver, de um lado, né? O porto de Naha, o porto de Tomara, que era uma aldeia de pescadores. Aí, depois, onde eu vou dar uma palestra com o sensei Flávio lá de Karate, a gente vai falar melhor de Naha, Shuri e Tomara. E aí, do outro lado, ele conseguia ver, né? De certa maneira, partes lá de Tamaguzco, de Onabaro, né? Aí, tem também Haibaru, que também estava para baixo, né? E também tinha Weibaru, né? Então, quer dizer, todas as regiões lá, ele conseguia ter acesso. E aí, ele vai localizar esse castelo, que seria o Shurijo, né? Tanto é que essa arquitetura aqui, muito chinesa. Se você pegar e comparar com os castelos japoneses, que é um momento que, já na história do Japão, está começando a ter o quê? Um afastamento da cultura chinesa, da influência chinesa. O Kinawa é a ascensão da cultura chinesa. Então, aí, tons vermelhos e dourados, né? O tom vermelho, ele se inspirou na China, mas ele colocou esse tom vermelho todo. Dentro do castelo todo, é vermelho. Esse é o trono dele. É vermelho. Vermelho por quê? Ele escolheu vermelho em relação ao sol. O rei sol é vermelho. Então, por isso, ele acabou escolhendo o tom vermelho na fortuna de Zhou, né? Daí que tá. Como a China reconheceu ele como rei e Ryukyu como um país, ele reorganizou toda a parte administrativa do Ryukyu e trouxe características da China pro Ryukyu. como o castelo, né? Aqui, a parte do trono, a parte interior do castelo. E a parte de fora, uma das partes de fora do castelo de Shuriju, né? Vocês veem que tem características todas da China. As delas, a muralha, né? E aqui é legal também, ó. Tá vendo ali no fundo? Dá pra ver o mar, né? Então, quer dizer, ele ficava numa região bem localizada pra poder ver a chegada de navios, a saída de navios. A mobilização. Aqui. Não sei se vocês repararam. No castelo de Shuriju, tem bastante desenho de dragões. Aqui, aqui. Aqui também são dragões. Por que ele escolheu o dragão? Na época, na China, na Ásia, o dragão era o símbolo da Ásia. Então, por isso que ele estava pegando esses símbolos de dragão, né? E aí, a gente vai ter o quê? Esse desenvolvimento aí do comércio cada vez mais intenso nas influências chinesas e aí, a organização também, a administrativa aos moldes chineses. As roupas, vestimentos, tudo estilo chinês, né? Aí, aqui, a gente tem, né? A lista de reis. São, um total, sete governantes da primeira dinastia Xô. Que seriam os descendentes do Xô Hashi. Tá? Então, a gente colocou também ali a dinastia chinesa, pra vocês terem conhecimento, né? De que foram duas dinastias que tiveram grande influência na cultura yokiná. E aí, também, pra quem está estudando Nihongo, mais pra frente, vocês vão descobrir também. Por causa dessas dinastias, que daí vocês têm que decorar um monte de leitura de kanji. Porque cada vez que mudava a dinastia chinesa, o Han Zi, que é a leita... Kanji, né? Han Zi, era da dinastia Han. Chegou uma onda de budismo. Mudou a dinastia, mudou a onda de budismo. E aí, as palavras tinham o mesmo ideograma, só que com leitura diferente. No Okinawa também vai acontecer, vamos dizer, essa introdução do budismo, a escrita chinesa se torna oficial, né? E o Chinaguchi era coisa apalada, a língua de Okinawa era apalada entre os camponeses, entre a nobreza, né? Mas, oficialmente, era usado também chinês. Aí é o que a gente vai ter. O último rei da dinastia foi o Shokoku. O que vai acontecer? A dinastia Shô foi dividida em dois períodos. A primeira dinastia, a segunda dinastia. A primeira dinastia é aquela... Shoha, Shoshi, todos esses Shôs. São sete. A segunda dinastia, aí já começa nessa fase aí. É, porque daí o Shotoku, ele... Por causa da sucessão, ele não tinha apílios, então o que vai acontecer? Uma tentativa de golpe, né? E aí, lá também... Lá teve golpe, né? O que vai acontecer ali? Quando existe essa tentativa de tomar o poder, o Kanemaru, que era um diplomata, né? Da dinastia Shô, ele é entendido como herdeiro e sucessor, oficial. Então, ele vai ser intronizado e aí o Shôen... Aí o Kanemaru se torna Shôen. Ele é batizado como Shôen, reconhecido como Shôen, adota o sobrenome da família real, só que ele não era da mesma linhagem. Então, ele funda outra dinastia, que é a segunda dinastia Shô. E aí a gente tem o quê? Início da dinastia com o Shôen, depois vem, né, o... Shôsenhi. Shôsenhi. E aí o mais importante desse período, dessa dinastia, é o Shôsi, né? Porque o quê que vai acontecer? Ele vai, primeiro, expandir territorialmente a... a ilha de... o governo, né, de Ryukyu, que antes ficava restrito à ilha de Okinawa. E aí ele vai o quê? Estender isso a Miyako, e a Eiyama, que são aquelas ilhas do sul, né? Tanto é que ali também possui uma cultura local diferente, língua local diferente. E aí o quê que vai acontecer? Ele vai padronizar o dialecto, que aí quer dizer a língua, né? Hoje a Unesco ele conhece como o idioma, né? Então, é... vai favorizar a língua de Shuri como oficial, né? E isso daí vai fazer com que as pessoas de Okinawa comecem a se entender. Aí, as coisas que eles falam. Inicialmente, confisca as armas, né? Porque daí ele enfraquece os senhores soldais, né? Que seria usadíssimo. Faz com que eles morem próximo a ele, então ele cria uma corte, ele reforça a corte, né? Aí, sem... Sem armas, né? Aí a gente pode depois um dia convidar vocês para uma palestra de Karate novamente, que é uma das minhas paixões, né? E aí a gente vai conversar sobre isso. Aí ele também faz uma coisa muito importante. Além de aumentar cada vez mais as relações tributárias com a China, ele começa uma compilação chamada o Moro Soshi. Que seria o quê? Compilação de poesia, de conhecimento, né? De Okinawa. Então isso daí hoje serve como base para... Para o estudo de Okinawa, tá? Para quem conhece um pouco de história do Japão, seria o que foi feito no Maniyoshi. O Maniyoshi é uma compilação de poesias, de... né? Japonesas. O rei de Okinawa faz algo semelhante. E isso vai fortalecendo cada vez mais o rei. É um reino muito rico, próspero, um comércio intenso, né? Com a Ásia. E... Essa parte cultural também florescendo. E aí nós vamos ter aí, né? Aí... Essa sequência. Por que que a gente falou no Shonei? Eu tô indo meio rápido, por causa do nosso tempo. É, o Shonei. O Shonei vai ser o imperador que... Por causa do... Nessa época da dinastia do Shonei, Satsuma... Deokyo é invadido por Satsuma. Por esses samurais de Satsuma, né? Então, o que que vai acontecer assim? O Toyotomi Hideyoshi... Ele obriga, né? Apesar de Okinawa ser tributária da China, o Japão já tá num período de expansão militar. E aí ele chega e obriga o... Que ele já era Shogun. Ele... Ele impõe que... Ah... O Rei de Ryukyu, que era o Shonei... Mandasse tropas pra Coreia. Pra invadir a Coreia. Só que a Coreia tinha uma relação muito estreita com a China. E aí o Shonei se nega. Ele fala... Não... Eu tenho um... Um compromisso com a China. Eu não posso mandar tropas. E aí, muito irado... Então... As tropas japonesas... São enviadas... Como o clã Shimazo lá de Kagoshima... Era... Tributária... É... Do... Enfim... Do Shogun... Então ele... Era vassala do Shogun... Então ele... Impõe essa... Restrição ao Okinawa... E aí a invasão. Então em 1619... Existe essa invasão. A partir daí, o que que vai acontecer? Cada vez menos o uso de armas e de metal. Certo que Okinawa tem pouco metal, né? Tanto é que a maioria das coisas é tudo feita... É... Sem... Muito ferro, né? O ferro é algo muito caro. Tanto é que no Chakuryokinawa é de corda, né? Não é de... Corrente, igual os chineses. Por causa disso. E aí... A partir daí... A gente vai ter o que? Tributário da China... E... Também... Vassalo... Já por... Do reino... De Satsuma... Do... Do... Aí nós vamos ter aí... Aí vem seguindo esse... Depois do Shonei... Vem o Shô... Shô... Todo esse Shôs aí... Vem todo esse Shôs aí... Governando Okinawa... Mas... Pagando imposto... Pro... Pro... Satsuma, né? Feudal de Satsuma... Né? Aí continuando o Shôs... Shôs... Shô Koko... Shô Iko... Shô Tai... Shô Tai... Ele já foi o último... Rei de Ryukyu, né? Sim... E aí... O que que vai acontecer aqui? Essa época... O Japão... Na época do... Do... Shô Tai... O Japão tá passando o quê? Por aquela fase do período Meiji... Né? De 1868 em diante... Existe uma restauração... Do Império Japonês... E aí... Um plano imperialista... E a partir daí... O... O Japão... Se lança... A... A invadir, né? A Coreia... Taiwan... Né? A Okinawa... Principalmente Okinawa... É... A gente vai ter um período de transição... Né? Porque... De 600... 1609... Até 1672... Okinawa era Han... De Satsuma... A partir daí... Ela vira Han... Que é Feudo... Do Japão... Só em 1879... Que ela se eleva a Ken... Então hoje... Okinawa Ken... Antes era Feudo... Isso daí é uma coisa importante aí... Talvez pra... Pra... Pra dar um start, né? Pra começar a pensar... Por que... Que o Kinal... Ficou muito atrasado... Em relação às outras províncias... Porque o Kinal... Só foi província em 1879... A partir daí... Começa-se a instituir... Ah... Um... Um status de igualdade... Né? Igualdade... Eu digo... Igualdade política... Em relação a como dominar... Mas o... O Kinal... O Kinal... O Kinal... O Kinal... É... Nessa época do Shontai... Já viu... Vários comerciantes... Já havia várias relações... Com os Estados Unidos... E o pessoal da Europa... Né? Então isso acabou... Acabou facilitando... Pra... Acabar essa dinastia... Shô... Quem não diria o que... Né? É... O Shontai... Depois que acabou o reino... Foi ordenado... Pra que fosse... Pra Tóquio... Morasse em Tóquio... Em Tóquio... Ele recebeu... A condecoração de Marquês... Começou a morar lá... Depois de um certo tempo... Voltou pro final... Faleceu... E... Tá na altura dele até hoje, né? E aqui a gente tem... É... Desse período aí... Então... De... Do início do século XX... Até a Segunda Guerra Mundial... É um período intenso... De japonização... Né? Então quer dizer... É... Onde os nossos Odisobás... Pegaram o trauma de Falotinaguti em casa... Né? Porque eles utilizavam... Inclusive... Castigo, né? Alguém por dar... Né? Então... A gente tem o período de japonização... Né? E aí depois... De 41 a 45... Período da Guerra do Pacífico... Tá? Aí o que que vai acontecer... O que que vai acontecer... O Kinau foi... É... Utilizada como cabeça de ponte... Porque é um porta-avião... Na realidade... O Kinau estrategicamente... Tanto pro comércio é ótimo... Mas pra guerra também é ótimo... Você coloca um monte de... De arma lá... Então... É... Foi a porta de entrada pro Japão... Né? Né? E aí... A partir de... 45 até 50... O que que nós vamos ter... É o governo militar... Né? Né? Então quer dizer... Os Estados Unidos passam a... Renomear o Kinau de Ryukyu... Só que com a administração militar... Depois... É... É... De 50 até 72... A gente vai ter um governo civil... Como que funcionava isso? Era... Um protetorado americano... Então era... Um estado... Que dependia da proteção... Ahn... E... Organização... Dos Estados Unidos... Mas eram... Era... Tinha eleições... Né? Eram... Que ficavam no poder... Mas eles tinham... Que obedecer as normas lá... Do... De Washington... É... Ou seja... Acabou a guerra... Acabou o... Ryukyu... Mas o Kinau passou a ser do Japão... Veio a segunda guerra... O Japão perdeu... O Kinau começou... O Kinau pertencia aos Estados Unidos... Né? O Kinau começou a pertencer aos Estados Unidos... Até 72... E na década de 72... Essa fase aqui... 71, 72... Houve muita revolta... Que o... Que eles queriam... Povo de Okinau... Que o... O Kinau pertencesse... Voltasse ao Japão... Então... Em 72... Os americanos... Acabaram... Devolvendo... O Kinau pro Japão... Né? Detalhe... O ano fiscal... Os Estados Unidos... E o Japão não bate... Né? Devolveram justo na época... Que não era a responsabilidade de ninguém... Então... O Kinau ficou por prejuízo... Aí a gente termina aqui... A primeira parte... Vamos dar uns 10 minutinhos... 10h50... A gente começa a segunda parte... Que é a história de... Do Sanji... Ah sim... Né? Aí já é minha parte... Já é mais fácil... Ah... Então só um detalhe aqui... Que o... Ah... O Akeride também foi bolsista... Estudou lá em Nariu Dainel... E aí ele... Cantou aqui no ponto... Só que... Em Kodira... Como eu sou surdinho... Então tive que escutar... Mas assim... Outra coisa interessante também é... A reversão... A volta... Né? A vontade de voltar a ser japonesa... Não parte só do princípio político... Mas também que era... Que existia uma... Ilusão... Né? Até... De que se voltando pro Japão... Okinau... É... Os americanos teriam que remover as bases de Okinau... Que é uma luta que tem até hoje... Né? Mas isso daí é interessante também... Né? A questão política... E... 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 As bases... Né? Que daí é o que o sensei falou no começo... Que... Ressopou, né? Renouco... 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 Ah... Querem montar mais bases lá... Apesar do Donald Trump... Que falou que não ia... É... Então... É... É... É uma questão que até hoje... Pega bastante Okinau... Nessa parte... Eu vou falar sobre Sanchin... História de Sanchin... Tipos de Sanchin... Sanchin pós-guerra... Pós-segunda guerra mundial... E Sanchins que tem na atualidade... Tá? História de Sanchin... Pensei... É... Como eu aprendi... Sanchin... A forma original do Sanchin... É... Três mil quilos... Atrás... Desse instrumento típico... É um instrumento típico de... Deixemos de três ordens... Provavelmente... Seja esse daqui... O Alaunya... Né? Instrumento chinês... Da... Da... Legenda... Localizando o final... Aqui é o Chateau... O final... Né? Aqui... E Sanchin... Alauti... Começou aqui na gente... Alauti... Começou aqui na gente... Começou aqui na gente... Foi pra... Oriente Médio... Índia... China... Depois... Entrei no final... Né? Daqui... Vocês podem ver... Existem outros tipos... Não nesse modelo de Sanchin... Mas em outros... Modelo de Sanchin... Nem se chama Sanchin... É... Que vem... Tantana... Nessa área do preço... Nessa área aqui... Da China... Mongólia... Da... Coreia... Né? Da China... Vem pro Japão... Né? Na China... O Sanchin... Né? Sanchin... É igual... Sanchin de Okinawa... Curo de coca... Curo de coca... Porém... Aqui... É mais largo... Ótimo da mulher... Tá bom... Né? Mas isso aqui... Vem até aqui... Né? Sanchin... Aqui está... Sanchin... Essa aqui... Eu já não sei de onde que é... Sanchin... Da China... E o Sanchin... Do Japão... Ó... Dá pra anotar, né? O... O... O Sanchin... Do Japão... E o Sanchin... Tem o mesmo comprimento... É grande... Ótimo da China... Ótimo da China... Né? Esse outro é do Vietnã... Vietnã... É... Vietnã... É Vietnã... É Vietnã... Tem tanto aí que tem... É... Os Sanchin de Okinawa... A facilidade dele... Ser cor... É que a gente consegue tocar em procissões... Em... Julho... Mais ou menos... É de Shichibachi... Shichibachi... Tem festa dos mortos... Da Inokinal... Né? E ocorrem essas processões aí... Então... A gente tocando Sanchin... E a gente dançando... Ei-sá... Ei-sá... Praticamente é... Mais tocado no... Em... Agosto mesmo... Em Julho né? O Sanchin... Na história agora... Ele entrou no reino de Ryukyu... por volta de 1392 através daqueles atividades mercantilistas que o Guil tinha Okinawa por ser aqui no centro então fazia vários comércios com vários países então aí em 1392 entrou Sanchin e Okinawa no início lá vieram mestres chineses lá da China para ensinar as pessoas tocarem Sanchin não eram somente pessoas aquelas pessoas que tocavam eram nomeadas pelo rei você pode tocar você e você essas pessoas que tocavam só tocavam na corte na corte dentro da corte não em comunidades fora não ficava perambulando na cultura e tocando não só ficava lá na corte tocando Sanchin vivia disso aí tá né e só tocavam músicas clássicas poemas escritos poemas cantados da época era só poemas não retratavam nada sobre vida cotidiana a vida é assim assim mas era só poemas né então aqui tá eles tocaram nesse estilo mesmo o jeito que tá assim né o Sanchin o Sanchin o Taiko o Koto o Koukyu e o Fue né aí quando o rei do Tiryukyu acabou enfraquecendo né esses músicos já não tinham mais pra onde ir então aí que tá começaram a tocar e se não o Sanchin pelas comunidades locais como eles já não esses nobres não conseguiam trabalhar na lavoura não tinham força já não tinham experiência pra trabalhar na lavoura e idade eles começaram a viver de Sanchin saíram do reino e começaram a tocar pelas comunidades e tropas de comida né aí como o passar de tempo nós temos que sempre introduzir dentro das comunidades mais ou menos e daí começaram a surgir as músicas fotóricas ou seja o Sanchin comecei por os locais mais pobres nisso as pessoas não sabiam tocar nem cantar direito mas pegavam começavam a desilhar aprendiam com esses nobres o Sanchin e começaram a compor músicas músicas que retratavam a vida cotidiana deles né vamos lá tipo de Sanchin tem sete tipos padrões oficiais de Sanchin esses padrões são reconhecidos foram reconhecidos pelo reino Tiryu Kyu tá nesse estilo Kubashu Ni Makigata Makabigata Yuna Kubashu Uden Kiranakachi Nen Chiren Dengu Feibara qual que é a diferença? a diferença que vai ter aqui é no ponteiro da construção esse Feibara o rei foi reconheceu 1700 o Feibara tem duas ramificações Rairyu Feibara o Nagapete desse estilo Feibara tem esses dois tem Feibara mais esses dois modelos né 1710 o rei reconheceu o Kubashu e o Kubashu e o Furinyu 1725 Makabigata Dentuz Makabigata Kumi Peijin e Kubatufuni né esse isso 1725 35 ele reconheceu Kiranakachi Yuna e o Kumi D3 Yuna Kuu Yuna Sakunga Yuna Edo Yuna Kamoguchi Yuna O que é isso? O que vai mudar o Sanchino? O Sanchino vai mudar o som, não vai mudar em nada Vai mudar o modelo do Sanchino O que é? Acho que ele é da Manda, né? É O que vai mudar o Sanchino para o outro? Os dois são Sanchino Os dois são iguais Porém, esse daqui é Yuna Gata Esse daqui eu acho que é Makabi Gata O que vai mudar? Qual a diferença? A diferença é a construção daqui Por exemplo O que o Pachurdei A construção do Sanchino é dessa forma aqui Né? Enquanto que no Makabi É esse risco vermelho aqui A curvatura aqui diferente Né? Aqui também Aqui essa parte Essa parte se trata daqui, né? Não, 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 não Essa parte se trata daqui Então vai ter diferença na vinculação daqui Né? E na formação daqui O Makabi Gata O Makabi Gata O estilo aqui Né? E aqui mais um curvado Né? A diferença aqui é Yuna Gata Chinembe Ebu Haibaru Yuna Gata E Makabi Gata Qual que é a diferença? A largura Esse aqui é Yuna Gata Esse aqui é Yuna Gata Makabi Gata Vocês podem ver Que Tem diferença aqui, ó Já dá pra ver a diferença aqui, ó Essa abertura aqui no Yuna Gata É maior que o Makabi Gata Né? Essa diferença principal aqui Dá pra ver a diferença Yuna Gata, Makabi Gata A construção daqui Um pouco diferente E uma Yuna Gata Mais curvada Uma Kabi Gata Um pouquinho mais certa Né? E essa parte aqui O que? Aqui não vai mudar nada Né? Aqui não vai mudar nada Isso aqui é Né? O que muda também Em um outro estilo Agora eu não lembro qual que é É aqui dentro Tem dois furos Tem com dois furos O jeito de construção da fita O Desse centro, né? O Kuru Né? Desse centro aqui Então isso que difere um Sanchin Do outro No Sanchin pós-guerra O Kinawa tinha perdido a guerra Muitos já não tinham Sanchin Então essas pessoas que estavam lá Sobrevintes que estavam lá Que tocavam Sanchin Já não tinham Sanchin O que eles acabaram fazendo? Eles acabaram construindo Trancar Sanchin Um Sanchin Um Sanchin Não tinha essa estrutura de madeira Não tinha essa estrutura de madeira Que eu mostrei Não tinha aquela estrutura de madeira Para fazer Não tinha nada O que eles faziam? Eles pegavam a lata vazia De comida Inlatada Os americanos Os americanos comiam Comida latada E jogavam lá Para cá Eles pegavam Esse lixo aí E construíam o Sanchin Aqui O Kinawa O Kinawa O Kinawa O Kinawa O Kinawa Formato de lata Lata Bambu Aqui eles pegavam Os toquinhos de Madeira que tinham E a corda era feita com o que? A corda era feita com As cordas do paraquedra Se tinha paraquedra Pegavam e montavam lá Essa era a diversão Diversão Que eles estavam Depois da pós-guerra Hoje o Sanchin Vem de vários tipos O tradicional Sanchin É feito com couro de cola Hoje Já a gente encontra Sanchin com Tecido sintético O mesmo material O mesmo material Resistente Igual Desse tecido sintético aqui Imita Sanchin Acaba imitando Sanchin Desse daqui Eles acabaram pintando É tecido? Pode pintar Pode ter outras coisas Outras diversidades Então Hoje a gente encontra Sanchins Vendendo o Kinawa Desse tipo Desse tipo Desse tipo aqui Olha o Kankara também Está sendo bastante vendido Aqui na O Kankara pintado Escolhe um desenho O Sol Pintado de diversas cores E vários modelos Esse aqui também Não sei nem como que toca Não sei nem como criou Não sei nem quantas cordas Tem aqui Pegaram um banjo E tudo isso Tem que imitar Igual esse daqui Esse aqui já tem quatro cordas Vamos imitar um bandolim Americano Bandolim americano E construir Porque aqui As pecinhas Tudo diferente Já né A Kankara Sanchin Já A Kankara Sanchin Era bem isso aqui Montado assim E pintado Hoje Hoje também A gente tem Sanchin A minha esposa Karina Fala de Sanchin Anomala Né Né O Sanchin Meio doido Nessa canomalia Esse Sanchin De dois braços Né Eu encontrei lá Inclusive Teve que até Peguei assim Até toquei assim Nossa Bem Bem diferente Bem legal Toquei Sanchin O Sanchin Sanchin De seis cordas Que tá ali também Ali Assim A gente A gente O Sanchin De seis cordas Também a gente O Sanchin De seis cordas Esse daqui De seis cordas É mais chato Pra regular Sanchin De seis cordas E hoje também Tava fazendo Essas pesquisas Aqui O modelo de Sanchin Acabei achando Esse diferente Aqui Sanchin Feito com Pet Se toquei Sanchin Sustentável É sustentável Deve Deve funcionar Né Agora Esses são os tipos Os tipos Modelos De Sanchin Que a gente Encontra Tá Agora Um pouquinho Mais prático Didático É o seguinte Vamos entrar Em estilos Né Estilos Escolas de música De Sanchin Da clássica Contei Vamos ver Tó Existiam Esses sete percursores Tanasui Kei-chu Teruki Namon Gato Yakabu Choto Chinen Seiko Akusosei Ken Nomura Ancho Esses são os percursores Da música clássica Entra a música Folclórica E a bola Então No Sanchin A gente encontra Esses três tipos De variações Né Vamos lá A primeira Estilo A música clássica É do Tansui Uekata Ken-chu Tansui Ken-chu Estilo Tansui Ryuu Tansui Ele é considerado A escola mais antiga Ainda ativa É um pouco Mas ainda É atividade Lá em o final Esse é do Tansui Tansui Tem apenas sete músicas Compostas Apenas sete músicas Que são Chikutein Buxi Asatobuxi Shondun Danna Atatichi Hayatikutein Aptikutein Essas são sete São sete Músicas Que O Tansui Uekata Compostas Músicas clássicas Músicas clássicas Dessas músicas aqui Estão tudo no meio Para registrado Hoje Né Então a gente pode falar Começou com ele Em 1703 Acho que era época Do show Show Quando tudo show Vou com o que era A cola Depois Esse vídeo Entrou Terukinamonga Terukinamonga Ele foi discípulo Do Tansui Foi discípulo Do Tansui Né Ele O O O O O Terukinamonga Ele tem uma influência Grande No próximo Discípulo dele Que é o Yakabichoki Yakabichoki É o mais importante Um dos mais importantes Porque Ele Conseguiu fazer Esse sistema De anotações Kung Kung Chi Essas partituras Que a gente vê hoje De Sanxin A partitura De Sanxin Mesmo Chama-se Kung Kung Chi Eu dei pra minha mãe Outro dia Ela Eu não sei ler isso aqui Não Ah O que tá aqui Eu sei ler Tá em japonês Aqui eu sei ler Mas tem um monte de Candia Aqui Chichi Chichi Hachigo Chichi Já que eu não sei ler Mas não tô entendendo nada Aqui então Então Essa aqui Foi a anotação Que ele fez Que o Yakabichoki Construiu Junto com a orientação Do Mongaku Teruquina Pra fazer o Kung Chi E a Kabichoki Era da Era clássica Ele criou 170 Músicas Das 200 Que existem hoje As músicas clássicas São divididas em 3 livros Uma delas Esse Livro aqui A escritura Ele Começou a escrever Letra de Sanxin Dessa forma aqui Pegou um papel Pegadinho lá Na época E começou a escrever Adotar esse esquema aqui De Kung Kung Chi É uma música Será que é uma música? Que ele compôs Passando esse daqui Chinenseko Chinenseko Ele foi discípulo De Yakabichoki Esse também Vai ter uma influência grande Para os outros dois Estilos Que são Dois O Afusso Seigen Afusso Seigen Ele fundou a escola Estilo Afusso Riu Existe até hoje É forte na Iokiraba A gente não tem aqui no Brasil O Afusso Riu Ele toca-se Bastante para pessoas de dança Estilo Afusso Riu Emprega a notação Kung Kung Chi Eles também usam Kung Kung Chi Para saber tocar Só que o que eles não usam No Kung Kung Chi Eles se tratam somente com Kung Chi Do jeito que está aqui Isso aqui você aprende a tocar E a cantar A cantar É aí que você tem que ter um professor Somente esse professor vai te ensinar a cantar Da maneira correta Porque o Namura Riu O Namura Ancho Diferente do Afusso Seigen Ele fundou Namura Riu Namura Riu Praticamente O Finawa tem bastante E praticamente Esse fora dele Esse estilo de Música clássica Que acabou Vem Se Indo mais Para os outros países Aqui no Brasil Namura Riu Namura Riu Riu É estilo Namura É o nome dele Namura Riu Aqui a gente tem no Brasil Tem na América Latina Peru Né Eles adotam esse estilo Namura Riu Esse Namura Ancho Ele serviu Os três seis Shouko Shouiko Shou Tai Os três últimos seis Da dinastia Shou E morreu 67 anos Um pouco antes de terminar A dinastia Aqui o Namura Riu Qual que a diferença Com o Namura Riu E com o Afusor Riu Namura Riu Depois vocês olham aqui Mais calmo Tem a partitura De Sanji normal Quando você canta Você tem uma forma De cantar Certo? Aqui No Namura Riu Está escrito direitinho Como você tem que cantar A forma de cantar Existe essa regra Existe esse traço aqui Vocês vão ver Tem a letra do Sanji E tem umas letrinhas Do lado Essas letrinhas do lado São letras cantadas Adotadas pelo Namura Riu Aí volta Aqui no Afusor Riu A gente já não tem É só a partitura cru Na música clássica E a música clássica Se a gente não souber Bem Não consegue cantar Por isso que isso segue Bem rigorosamente O estilo O jeito de cantar Aqui O pessoal do Afusor Riu Eles acreditam que Sem essas escrituras Eles conseguem Mesmo assim Chegar Ao mesmo nível No mesmo patamar Que o O fundador O Tei O que era? Esqueci o nome Não Ah, Mike Não Não San Sui O Afusor Riu Eles acreditam que Eles conseguem Cantar Eles cantam Tocam Conseguindo Chegar bem Ao estilo do Tan Su Riu Do Yakab Chok Sem precisar De Leitura Para você cantar Né Um nome É É fácil Depois vocês Dão uma olhada Aí lá Em La Ha Nam No Ue Nam No Mati Como se chama Nam No E É No bairro de Nam No E Em Na Ha Deu uma Memorial Esse memorial Em homenagem ao Nomura Riu A Nomura Ancho Aqui está O Nomura Ancho E os Seguidores dele Né Então Então Esse são Esse é o estilo Da música Clássica De Okinawa A Tocilindra Música folclórica Como eu já tinha comentado Aqueles Aquelas pessoas Que eram nomeadas Pelo rei Tocaram Sanchinha Acabaram Perdendo o rei Mandando embora Esquilo que não tinha Feito Foi expulso lá Eles acabaram Indo para as comunidades E começaram a tocar Música folclórica Nessas músicas Folclóricas Que começaram a surgir Começaram a surgir As músicas folclóricas Né Diferente aqui Das músicas clássicas Você tratava A vida cotidiana Tan Chame Por exemplo Tan Chame Contava a vida De A história De um casal Que vai pescar O marido Vai no mar pescar A mulher Pega o Peixe E começa a sair Vendendo Para lá Para cá Chega em casa Você fica tirando A peixe Tan Chame Aí tem essas Crianças Também Passa Ah Volta um pouco Não Antes Namura 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 Como eu falei Tem Lá em Kina Tem Afusoryu E Namura Dentro do Afusoryu Existe uma associação Houson Kai E a associação Kyo Kai Namura Namura Mesma coisa Ozon Kai E Kyo Kai Tá Aqui no Brasil A gente tem o Namura Nos dois estilos No Peru No Peru Acho que é só Tá com o Namura Eu não sei quais Eles Tão lá No Minho Volta lá pra onde Antes No Minho Existem várias associações Em Okina Diferente Música Pássica é só Afusoryu Namura No Minho Existem várias Vários tipos de Associações Aqui no Brasil Temos o Minho Tio Kai E o Minho Roson Pé As duas associações Volta Aqui tá O Minho A gente toca Vocês viram o acompanhamento Da música clássica Aqui é o Fuê Koukyu Kotota E Kou Aqui na música No Fouclórico Aí sim a gente entra Com o Samba Samba Três pedacinhos de madeira A pessoa começa a tocar Hoje dia 4 de Março Dia dos Ranshinomim Dia 4 Dia 8 de Março Dia do Samba Samba De Três Pá De Oito E é só Com a música Folclórica Terminando aqui A música folclórica A gente vai com o Pó Lá em Okina Existem vários Rumes De Sanchinho Parcinhos Parcinhos Você vai lá no Parcinho Não é um parzinho Igual daqui Você vai no Parcinho Lá tem um monte De Cachaceiro Lá também tem isso Mas a diferença é que lá Tem um palquinho assim Tem um palco Tem um palco E o artista Ele vem se apresentando aqui Esses artistas já são artistas de renome É Tem lá Tem lá os seus altos e baixos Mas Grande parte Se a gente for na parte central Lá de Narra Narra é a capital de Narra A gente encontra grandes artistas Com grandes nobres Mantendo esse parzinho Ou seja Eles sobrevivem De música Através de música Vendendo nesses Barzinhos aqui Né A esses destaques Da música folclórica Aqui entra Ele Cadecário Ninja Nasceu em 1920 Faleceu em 1999 Ele foi um dos grandes Percursores da música folclórica Em Okinawa Você escuta a música De Okinawa Tem várias músicas dele Acabou a segunda guerra Não tem nada Em 1950 Começou a ter alguns sadinhos Nesses sadinhos Começava a tocar Minho Aí que eles começaram A divulgar As músicas Minho Dele Eles compunham As músicas E acabavam divulgando O Cadecário Sensei Por exemplo Tem mais de mil músicas Repertado com mais de mil músicas As músicas deles Dele Do Cadecário Em si Mostram Retratam sobre a vida cotidiana Daquela época Da guerra E as pessoas não sabiam É Não sabiam Como se comportaram Naquela situação Que eles estavam Pós-guerra Ele fundou A associação Deu que o Minho Que o Minho Que o Kai E com o fim da ocupação americana Que a gente falou Que os Estados Unidos Devolveu Os Estados Unidos Devolveu O Okinawa Para o Japão Quando devolveu O Okinawa Para o Japão O Japão Começou a se interessar Para o Okinawa As músicas de Okinawa A cultura de Okinawa Aí que essas músicas Por exemplo Do Cadecário Sam Começaram a ser divulgadas No próprio Japão mesmo Aí destacando Sua carreira Né Cadecário Cantava Essas músicas Pós-guerra Né Kinachoe Sensei Yamasato Yuki Sensei Chinasadao Sensei Yamasato Yuki Oshiromi Sako-san Todos esses Que eu falei Agora Já nasceram Antes da guerra E ele já As músicas dele Já vem que entrava Nesse repertório Aí Daeku Tetsuhiro Sensei Naneku Yuriko Sensei Koza Misako Sensei Já São posteriores Né Eram os pais Que já tocavam Daeku Tetsuhiro Sensei Discípulo do Yamasato Yuki Sensei É isso Entre vários 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 Artistas Eu só citei Esses aqui Né Minho Bok Teve a época Teve a época Da música clássica Acabou surgindo As músicas folclóricas Dentro dessas músicas folclóricas Acabou surgindo Minho Pó Um dos percursores Um dos percursores Lá no início Lá foi Teriariski Teriariski Sensei Esse Esse cara aqui né Ele foi considerado Um chape De Okinau É bem comediante Paródias Fizeram um enorme sucesso Com o pós-guerra Que influenciou grandes artistas No aspecto musical Ele nasceu em 29 Lá em Osso No Japão Em 36 Ele voltou para Okinau Os pais voltaram para Okinau Em 36 Em 1936 Passou então Essa parte da guerra Em Okinau Depois que acabou A guerra Aí ele começou a Ver a reação das pessoas E começou a Fazer essas paródias Com as situações Que as pessoas Estavam enfrentando Para alegrar A vida delas né Então Praticamente Vamos dizer Que começou com ele Minho Depois dele Por que? Fora o Sanxin Ele começou a misturar Outros elementos Na música Guitarra Bateria Um dos principais dele É o pássaro Aqui Dentre eles Depois ele acabou Influenciando Entre eles Kinachokichi Que fez as músicas Raysayotsan Hana A banda Rin Kenbana Kuju Um dos Membros Aqui é filho dele Denkenbana Estreou em 87 Em 1990 Nemes Essas quatro aqui Essas quatro moças O Kinachokichi Depois também A banda japonesa Deboom Com a música Shimao Shimao Tá Acabou fazendo mais Divulgação Mais lançamento Do Sanxin Né? O líder Passou o fumo Miyazawa Miyazawa sensei Agora Tá Tá morando em Okinawa Tá morando em Okinawa E tá aprendendo Músicas De Sanxin Com a Com a Com a ganeku Yoriko sensei É, passa Hoje em dia também faz sucesso a banda Bigin Lansunada Sousou No Anunti 2000 Shimaoichi no Takara 2002 Natsukawarimi Ikeda Suguro Yonahatouro E entre outros Vários Tem vários artistas Então não dá nem pra Só pegar alguns Pelo tempo que eu tava fazendo Ah Então essas são As partes do As partes do Estilos de músicas do Sanxin Clássica, folclórica e Linhopop Esse senhor aqui Oyado Mari-san Já falecido, né? O somitachi foi melhor Eu vou mostrar Ele é o Do Thier Do Thier Quem faz Instrumentos Musicais Eu vou mostrar Ele Fazendo Essa parte aqui Do Sanxin Né? Tem que só Então aqui Ele pega O couro de cobra, né? O couro de cobra Tem a parte mais grossa Que é a casca, né? Ele tirou a casca E agora ele tá esticando Essa outra parte aqui Da cobra Fraca Aí ele pega a parte No Thier Da, né? A parte da madeira Forra Com couro Prensa no suporte É, passa cola, né? Passa cola, prende no suporte Ele tá pisando em cima Pra esticar ainda mais A Da resistência Estica A pele E depois ele prensa mais E deixa assim Até secar Uma das partes Do Do Sanxin, né? Já tá tocando Seca, falou que toca mais ainda Secar, né? Então, essa é o jeito Como se faz Essa parte do O Sanxin Ele fez um lado, né? Mostra a gente fazendo um lado Tem coisa que sai com esse lado Mas ele faz do outro lado Então, uma coisa bem artesanal Que faz no Sanxin Aí, eu falei que 1392 É, 1392 O Sanxin que entrou Da China Pra Okinawa Aí foi em De Okinawa Foi pro Japão O Sanxin Isso De volta de 1516 Ele entrou pela cidade De Sakai Em Nossa Através desses comerciantes Que vendiam Faziam os Comércios Aí, né? Aí, do Sanxin Eu chamei o meu amigo O Sadau Aí, o Sadau Vai tocar um pouquinho Do Sanxin Explicar um pouquinho Do Sanxin Explicar um pouquinho Do Sanxin E tocar umas Duas, três De novo Do Sanxin Aí, ficaram Junta do Sadau Boa tarde Bom dia Bom dia De show Eu comecei também com o Sanxin E depois eu me interessei Todo o Sanxin Naitin Pra ver Pode deixar ele E Bom O Sanxin O japonês Ele é um pouquinho Diferente Pou bastante Apesar de ser O Sanxin Também Apesar de ter Portas O material O tamanho A escala A técnica Mudou bastante Enquanto no Sanxin Você não usa o dedo anular O Shamisen Por exemplo Você usa Principalmente o indicador E o anular Outra curiosidade Também É que Enquanto o Sanxin Tem o dedal O Shamisen Ele tem um batim Bom Eles tiveram Fazer várias adaptações Para o Shamisen Dentro da cultura Do japonês Que era diferente De o final De Ryukyu E uma das principais Influências deles Dos instrumentos Era o Biwa O instrumento chinês Biwa Que usavam Uma espécie De bati Então por isso Que o Shamisen Quando ele chegou No Japão Ele começou A ocupar O lugar Do instrumento Biwa Então por isso Do bati Para se dar Semelhança Outra curiosidade Também Que o som O timbre Do Shamisen Ele buscaram Chegar mais perto Do Biwa Então Estou criando Um pininho Aqui atrás Que faz Traste de alvo A corda O timbre E aí O timbre Então A propósito E aí O timbre A propósito O timbre A propósito a pessoa que toca e a pessoa que canta. Cada um tem esse instrumento. O sanchinho a gente tem que tocar e cantar ao mesmo tempo. Mas no Shamsen da Konede, geralmente, uma pessoa toca, que é o acompanhante, e uma pessoa canta. Então, é dessa forma que a gente vai executar as músicas. Eu vou saber brevemente, hoje, um pouquinho mais com curiosidade do Shamsen. Vamos lá? Vamos! A gente vai de... Isso aqui é feito dinheiro? Então... Esse é um sorquete dinheiro de pula, né? E, no final, eu tive a ser de coca. Então, eles usavam, na China, a bebida de coca, que é mais tropical. Eles usavam os animais que tinham mais acesso, certo? Era mais fácil ter a coca, então eles pegavam o pé da coca. Só que, no Japão, tem menos coca, né? Era mais raro. Então, eu tive que usar o pé de animal. Então, eles usaram o pé de animal. Então, agora a gente vai tocar outra vez. Pô... Geralmente, é feito de pé de cachorro, né? Aí, você... O Ica também é de gato, então tá bom. É... Por aí, esse instrumento é um detalhe técnico, né? Esse instrumento aqui é o Futozal, né? Ele é dividido em três categorias do Shamsen, né? Um que é mais estreitinho, mais fino. O Chuzal, que ele é intermediário. O Futozal, que ele é um pouco mais forte, né? Ele tem mais resistência. Aí, é o pé de cachorro, né? Que ele é mais resistente, né? Em comparação ao pé de gato. É... Então, os cabelos são muito abacos aqui. Ele é... O Futozal, ele é um pouquinho maior, né? Depois a gente vai explicar um pouquinho dessa diferença, né? O porquê dessa diferença. Para a primeira música, a gente vai tocar um fechuzinho. Cada província tem a sua música, a sua... Seus dialetos, né? As suas... Expressões, né? É... Então, a gente vai mostrar um pouquinho da sonoridade. É lógico que a sonoridade entre cada província é mais semelhante, entre elas, do que comparado ao Knau, que é um outro instrumento, é um outro universo, né? Então, vamos lá. Vamos de uma música bem conhecida, que é a Sorambuche, de Hokkaido. São lá.. São lá... São lá... São lá... São lá... O que é isso? Ele é umpecão, que foi pra mim região. E somente o orador Como um, como um para fora Como um, como um para fora Como um para fora Um para fora E o que soa 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 Hey, hey Otonco do ano a biciado no cara Doi-do-i-da-se no mi-no o ele Esso e-di-a-sa otonco li-cho Há! Coi-cho! Coi-cho! Há! Oi! Música 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 Parabéns, a gente vai para o Forte A rocagem, né? A ilha do Japão, né? Ilha do Japão Vai aquela ilha lá ou no norte? Lá bem frio, né? Então isso é a tradição da pesca, então Música Sourangoshi fala muito dessa relação do mundo com Marques e pescadores, né? Agora vamos de Yosakoi Puxi Que é a tradição de Kōchi Essa aí que é a primeira vez aqui Desculpa, né? Uma curiosidade também, né? Quem já toca Sanxin Sabe que tem Boas afinações, né? Com Chioshin, né? Karina E o Chioshin também Usa o mesmo termo e a melodinação Que é o mesmo noto, inclusive Som 1 da escala Música Boas afinações Boas afinações Boas afinações E o chioshin O que é isso que você quer fazer agora? E nao nao robo-shin nao, soyo, soyo, yo sangri, yo sangri. Eu acho que tem animado que a gente gosta muito de tocar, apesar de cantar e tocar, que é o Temu Yan, Temu Yan. Que é de? Kish. Mamoto, né? Mamoto, né? Isso, Mamoto. Então a gente tá mostrando aqui a música das principais ilhas do Jacó, né? Essa é a ideia. A gente vai fazer um tour em breve do Minho de cada ilha, de cada região do Jacó. E nao 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 Fez com o pé do malo. Agora depois sei. Basta é. Lá é o pé. O pé no. No moço. Não é o pé. E que ato é o pé do malo, e vai cabelar. Estou com as drogas. Se vô. Pura. Si, pura. O meu coração. Aquilo. Se Kitá. Sous-titrage ST' 501 O Bacassam, Kage Are assignable... Are assignable? É doi oi!* O Bacassam, Kageio, O Sao Rao... No6, O Yasukenmu... Manana, e o Tso-mai... V Sohira, o Mashimakura... O Tsobi, Hukaurema, hao... É o Tsobi, ele a unha... A música é um estilo do minhô, um minhô bem especial. Inclusive, eu gosto muito e trouxe muita transformação para o chame-seim, que é o cigarro chame-seim. Até então, o minhô era usado um crente um pouco mais leve, um pouquinho mais fino. E o cigarro chame-seim é um estilo que exige bastante vigorosidade do instrumentista. Então, isso precisava se precisar de outros materiais, de um outro instrumento que mais se usa. Então, a partir daí, esse estilo, o cigarro chame-seim usou frutosal, que é esse instrumento aqui. Esse estilo, o cigarro chame-seim, ele foi criado ao amor em quem, né? Antes de focar, perto de Akita. E a curiosidade dele é que ele é um estilo mais ou menos recente, né? No começo do século 20, né? Mais ou menos por aí que surgiu. Que lá nessa região, tinha umas pessoas, através de doenças, que ficavam com deficientes visuais, né? Então, para elas sobreviverem, elas tinham que tocar chame-seim, cantar de porta em porta, para ter seu sustento. Porque era a única forma de que eles podiam sobreviver, né? Por conta própria. Porque eles se tornavam artistas, né? O chame-seim nessa região era uma coisa, não de nobre, mas de uma classe, assim, mais baixa, né? Só que começaram, tinha muitas pessoas doentes, muitas pessoas cegas. Muitas pessoas que toravam o chame-seim. Isso criava uma concorrência entre eles, no massurso, quando eles precisavam tocar, né? Então, o que aconteceu foi que cada um tentava mais rápido, mais alto. Pra chamar mais atenção, né, cacique. Então surgiu esse estilo. A gente ouviu bastante de outras províncias, né? Que é mais tranquilo, com uma cadência mais intimada, né? Algumas mais lentes, porque mais sábado. Mas o sugaro, ele acabou sendo muito mais vigoroso, né? Justamente por esse contexto, né? Eu vou mostrar a música de Okara Bushi, Kyu Bushi. É um repertório tradicional de Skaru Shaksen. Bom, o Skaru Shaksen, ele atravessou ao Moriken, foi pra TOC, espalhou pro Japão inteiro. E hoje, ele se transformou num estilo bem moderno também, né? Ele é de uma raiva do Minho também. Mas se você já ouviu falar de Yoshida Brothers, a Gatsuma, eles tocam o sugaro Shaksen, né? A base deles é vindo daqui, né? De ao Moriken. Vamos lá. 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 Amém. 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 de gênero, né, do Japão, de outras províncias, chamisem, chamisem moderno, do Chica Brothers, podem falar com a gente que a gente está à disposição, tá? Obrigado, pessoal. Pesa do chamisem. Tem isso aqui? Isso aqui que vai pegar na mão depois, né? É, muito pesado isso aqui. Quem achar que Sanxin é pesado isso aí, gente? Muito pesado. Bom, agora vamos lá para a parte final. Vou partir para as informações técnicas, tá? A gente já sabe, mas reforçando. Vamos lá, cordas. As cordas do Sanxin são feitas de nylon, né? Feitas de nylon e toda. Essa primeira corda aqui, né? A de cima, né? U-jiro. O kanji dele é de homem, né? Kanji de homem. Naka-jiro. Mi-jiro. U-jiro de homem. Mais grosso. Hei-bi. Naka. Mi-jiro. Um som mais fino, né? Por isso kanji de mulher. Né? Tô, sugi. O cavalete. Cavalete do... Os cavaletes do Sanxin é feito de madeira ou de plástico, né? A posição aqui é o Sanxin inteiro. Dois terços. E levanta o Sanxin. Aqui. Conta os três dedinhos e levanta o Sanxin, né? O cavalete, né? Então, sugi. Aqui tá. O cavalete de... De bambu, de plástico, né? Tem esse... Existe esse cavalete também. Tá? Aqui. Tá. Esse cavalete aqui. Isso aqui é coisa mais recente, tá? Esse cavalete aqui. Esse cavalete pra quê que serve? Pra quem mora em apartamento. Quem mora em apartamento, mora em prédio, pra não fazer tanto barulho assim, pra não incomodar os vizinhos. Então, por isso que... Aí a pessoa vai tocando, mas... Pra não acordar nada. Pra não acordar nada. Então, por isso que existe esse cavalete também, né? Pra não atrapalhar os vizinhos, né? Então, isso aqui. Ah, os bati. Os bati eram feitos com chifre de boi, né? É feito com chifre de boi, né? Encaixa no dedo indicador da mão direita e a gente sempre vai tocando paralelo às cordas. Né? Tamanho desses daqui. Tamanho desses daqui. Já são menores, né? Os grandes, geralmente, são tocados com músicas clássicas. Os pequenos, com músicas folclóricas. Por quê? Música clássica a gente precisa ter mais agilidade, mais jeito de tocar, né? Pra controlar o tempo. Então, por isso que é o recomendável usar o grande. Pequeno, mas com música folclórica, né? Afinação. Existem três tipos de afinação no sanchinho. Três tipos de afinação. Foncho-shi. Ichi-ni-age. Ni-age. Foncho-shi. Equivalendo ao escala ocidental, Dó, Fá, Dó. Né? Nesse estilo de música, as músicas são mais alegres, festivas e contam mais histórias maravilhas daí. Tem música aleita também, mas a grande parte é música alegre, né? G1, 2, 2, 2 e R, né? G1, 1, 2, 2. G1, 2, 3, 2 e R, né? Tão. G1, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 11, 9, 11, 9, 10. A escala Ichi-Ni-A-G são músicas que a gente encontra mais sentimentos. Músicas mais sentimentais. Nessa escala Ichi-Ni-A-G, a gente abaixa essa daqui. A mídia. Encontra uma música mais... ... ... ... Música 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 mais sentimentais, Nas Kashki Furusato, que eu cantei agora. Saudades da minha terra natal. Música já com bem mais sentimentos. O Nyage já é meio termo, nem triste, nem... No Nyage, nós vimos que Honcho-shi é Do Fa Do, né? E de Nyage, eu abaixo esta corda aqui. No Nyage, eu abaixo esta corda aqui. Música Música Fica este som aí. Música 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 A forma de segurar o Sanchin, sentado, a gente apoia essa parte do Sanchin na parte central da perna direita. Essa parte tira na parte central da perna direita para fora. Nunca tira a parte de dentro para dentro. Sempre de dentro para fora. A posição do Sanchin sempre reta? Sentado, né? Reto ou posição de 45 graus? Para baixo. Não para cá. No início a gente olha para ele e vai olhando, então vai viciando tocar sim. Mas o som vai sair completamente diferente. Já tive caso de aluno que tocou assim, eu tentei corrigir. Não, eu descobri que era isso aqui. Só mudou a posição, mudou o jeito de tocar. Então isso aqui influi muito para tocar o Sanchin. O jeito de segurar aqui, né? A gente segura essa parte superior com o polegar na parte de cima ou na parte de trás. E sempre tocando indicador, médio e mentinho. A gente não usa o dedo anelário. Onde é o jeito de tocar o Sanchin? Então, o jeito de segurar o Sanchin. As notas. As notas musicais, E a Kabuchoki escreveu tudo nesse formato de japonês mesmo, né? Então, nós sempre temos que decorar essas leis. Aishiku-sou, né? Otsugu-e-go. Então, todos esses kanjis que estão aqui, nós precisamos decorar para tocar o Sanchin. Grande parte das músicas, 98%, 7%, 8% das músicas, a gente toca mais nessa parte de cima aqui. Então, essa parte a gente... Por exemplo, eu não decorei... 21 anos que estou tocando Sanchin, até hoje eu não decorei o que era isso aqui, seu bem. Porque a gente não usa isso, né? A gente sempre usa mais essas partes aqui, né? Mas é bom estar sabendo que existem essas notas aqui, né? A partitura. O jeito de ler a partitura. A partitura, assim como escrita japonesa, de cima para baixo, de cima para baixo, da direita para a esquerda, sempre, né? Então, é essa forma que a gente vai lendo uma partitura de Sanchin, né? Aqui. Ah, esse é o Sanchin no Hi, que está sendo comemorado em Okinawa, né? Inclusive, tem um guai no Yomita, que está sendo feito esse evento lá. Já foi, né? Acabou. É realmente bom. E como que é o Sanchin no Hi lá em Okinawa? O Sanchin no Hi, que está sendo comemorado a Saint Paul. E aí, está papel, hein? Então, aqui, está. Os seis, seis mestres, professores, sem toque, sem toque, sem toque. dançarinhas, arretrando para que ele for e o povo que está aqui vai tocando junto, né? Esse é uma reprodução do ele vai cantando, tocando e contando e fazendo paródias e contando Esse é um estilo de música da Koten, música clássica, quem está tocando é Terukinachoei-sensei. Terukinachoei-sensei foi considerado como patrimônio imaterial vivo pela UNESCO, pelo jeito de tocar, pelo jeito de cantar, pela forma como ele preserva a música clássica. Então essa é a forma dele cantar, ele é do estilo Afusoryo, ele só lê a partitura, o jeito de entonação da voz é com ele, aprendi com ele. Como são as aulas dele? As aulas dele são dessa forma, ele sentado na frente, os alunos todos na frente, sentados no chão. Sanchi do Rio é praticamente igual a esse daqui, a gente vai sentando, senta onde estiver e vai tocando Sanchi. Bom, vamos lá pessoal. Hoje a gente vai estar tocando aqui, dia de comemoração Sanchi no Rio, Ahabushi. 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 Eu já esqueci de trazer. Ahabushi é uma província, província não, é uma vila, localizada lá no norte de Okinawa. Então, um norte de Okinawa. A Ra foi feita na época da música clássica, então tanto a gente pode encontrar a Habushi em versões da música clássica como na música folônica também. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Amém.